O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cá temos simas basconas, madalhoca de outra bomba Com o resto apanhadão, viamos para tudo a tudo É assim o nosso entorno de barriga, rapaz A gente vê muito que quer que seja o copo ou a mulher É assim o nosso rancho, pequenas atravessadas e todas malijorgadas Isto vai ser esperança Basconas, basconas, é tudo a gritar É na boa bascona que vai-se a parar Aqui temos todas cheias de coragem Querem ser basconas, não vão ser burras estudassem Basconas, basconas, é tudo a gritar É na boa bascona que vai-se a parar Aqui temos todas cheias de coragem Querem ser basconas, não vão ser burras estudassem É assim o nosso rancho, ficamos atravessadas e todas mal informadas É assim o nosso rancho, ficamos atravessadas e todas mal informadas É assim o nosso rancho, ficamos atravessadas e todas enjorcadas